Informação bomba diretamente de Brasília, pegou todos os aposentados do Brasil de surpresa, definições do 14º salário dos aposentados, muda novamente pessoal aí a data de pagamentos, os valores, com assinatura de alguns parlamentares aí tudo está mudando e você aposentado confere agora essas novidades, pagamentos para o início do mês de dezembro, na primeira e segunda semana de dezembro, não, de janeiro de 2022, será mesmo que isso vai acontecer? Como assim você já pode sacar esse valor aí? Vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo aqui, as últimas novidades bem detalhadinhos, além disso vamos acompanhar também, está na tela pessoal essa matéria, que instituições financeiras já estão aderindo ao novo valor nas taxas de juros e dos empréstimos consignados, e é isso mesmo pessoal, infelizmente vai subir os juros do seu empréstimo, mas você vai acompanhar agora na live de hoje, aonde você pode conseguir aí um empréstimo com juros menores, e ainda você pode contratar aí pessoal, esses empréstimos de maneira aí que você vai pagar um juro menor do que essa nova taxa de juros que já foi aprovada e que já vai começar a valer, por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final, para você entender se pode mesmo estar recebendo esses valores do 14º salário na primeira e na segunda semana de janeiro, é isso que estão discutindo no momento, tá? Alguns parlamentares pessoal já estão aí de férias, né, e outros mesmo de férias continuam trabalhando e postando coisas nas redes sociais, e nós entramos em contato com alguns parlamentares para conseguir essas informações e que eles repassassem para a gente um pouco aí do que está acontecendo nos bastidores, tá bom pessoal? A gente sabe que raposa velha aí da política não tem férias, eles trabalham a todo momento, eles têm um esquema gigantesco aí, mesmo com o congresso, mesmo com a câmara parada, eles estão sempre na ativa, tá bom pessoal? Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim SS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim SS, vamos dar início hoje a mais um vídeo muito importante com informações aqui de alguns parlamentares, mas antes eu já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever e ativar o sino das notificações, a campainha ali, para sempre ficar ligado nos novos vídeos que a gente posta aqui, tá bom pessoal? E o nosso abraço de hoje vai para a nossa querida inscrita Adélia Nascimento, ela fala diretamente de Brasília, muito obrigado Adélia pela sua audiência e um forte abraço para você e para toda a sua família. E se você quer receber um abraço no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Meus queridos amigos, agora enquanto você deixa o seu comentário registrado aí embaixo, deixa o seu curtir no vídeo, eu vou chamar a vinheta aqui para o editor e na sequência eu volto aqui para a gente conferir essas notícias juntos. Solta a vinheta aí, editor! Certo meus queridos amigos, estamos de volta agora e vamos lá para as notícias, eu já quero agradecer aqui a sua audiência, mas eu sei que vocês estão ansiosos pelas notícias, então vamos passar elas agora para vocês. Os juros do crédito consignado do INSS já começaram a subir, mas o aposentado e o pensionista ainda conseguem encontrar taxas menores na rede bancária. As novas taxas de até 2,14% ao mês para empréstimo consignado e até 3,06% ao mês para o cartão de crédito, estão valendo pessoal desde o dia 10 de dezembro, então muita atenção aí. E eu trouxe né pessoal, quando foi liberada essa proposta, trouxe aqui para vocês, onde muitos aposentados se revoltaram contra essa medida dos bancos, porque nesse momento crítico de pandemia, muitos dependem dos empréstimos consignados para ir custear, suprir as suas necessidades básicas. Então é um absurdo, acharam na verdade os aposentados e eu também acho um absurdo aumentar os juros justamente nesse momento da pandemia. Mas claro, os bancos e o governo e o Banco Central, eles falam que é necessário esse aumento da taxa de juros para desacelerar a economia e conter a inflação. Deixa sua opinião aqui nos comentários pessoal, é muito importante. E olha só, em nota a Caixa diz que o banco não promoveu o aumento das taxas de juros do consignado do INSS após a publicação da instrução normativa. Quem fizer empréstimos no banco, na Caixa Econômica Federal, vai encontrar aí uns juros de 1,62% ao mês. E o Banco do Brasil também informa que não fez ajustes nos juros e segue emprestando dinheiro para os aposentados com taxas menores. Então tá aí pessoal, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil com taxas menores para você. Então você aposentado que necessita, pensionista também, que necessita de empréstimo consignado, aproveita e dá uma olhadinha aí no Banco do Brasil e na Caixa Econômica que você pode encontrar aí taxas de juros menores que as demais instituições financeiras. Vai se inscrevendo agora no canal e aproveita também para ativar o sino das notificações para receber os novos vídeos. E agora sim pessoal, vamos falar do que você com certeza clicou para ver nesse vídeo. Mudança no projeto do 14º salário e você acompanha tudo agora. E eu tenho para vocês aqui pessoal, para mostrar diretamente de Brasília, a assinatura de parlamentares. O projeto foi assinado, tá na tela aí para vocês e eu vou ler aqui os nomes de todos os deputados que votaram e assinaram a favor do 14º salário e depois eu vou explicar o que foi essa assinatura. Então quem votou a favor dos deputados, pessoal, dos deputados não, os deputados que votaram a favor dos aposentados, desculpa, foram Zé Silva, Enio Verri, Pompeu de Matos, Carlos Veras, Luiz Miranda, Ricardo Silva, Bó Gás, Ricardo Izar, Carlos Zaratini, Fernanda Melchiona, Delegado Antônio Furtado, Érica Cocay, Valnei Quiroz, Danilo Cabral, Nicolete, Abouane e Luciano Dutti. Esses foram os deputados que votaram a favor, assinaram a favor de você aposentado, a favor do projeto do 14º salário. Esse projeto, eles assinaram para que esse projeto seja pautado e votado em plenário, o que faz com que o projeto ande muito mais rápido, pulando as demais comissões que faltam para aprovar o projeto ainda. Vocês sabem, pessoal, que precisa passar pela CCJ e precisa ser aprovado na CCJ. E estão segurando o projeto travado ali. Então se essa assinatura desses deputados fazer com que ele seja diretamente votado em plenário, pula essas etapas e você aposentado vai ter o dinheiro no seu bolso muito mais rápido do que se fosse de maneira tradicional, que passasse por todas as comissões e pelo Senado, enfim. Ali você vai conseguir adiantar esse período de tempo da votação aí, tá? Então esses deputados que eu falei, pessoal, eles são os que estão do lado dos aposentados que votaram a favor até o momento, tá? E pessoal, novamente, eu quero trazer para vocês aqui a mudança nos valores do 14º do INSS. Olha só, de acordo com o texto da proposta, o valor do 14º salário será repassado da seguinte forma. Vocês já sabem essa aqui, pessoal. O segurado que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a um 14º de mesmo valor. O que mudou aqui é a questão de que não vai mais ser o valor de R$2.200, passa agora para R$2.420 para aqueles aposentados e segurados que recebem aí acima de um salário mínimo, tá? O teto máximo agora, então, pessoal, aumenta de R$2.200 para R$2.420. Como diz a matéria aqui, ó. O segurado que recebe benefício superior a um salário mínimo receberá o 14º salário, equivalente a um salário mínimo, mais uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS. Além disso, reforçando o valor total, não pode passar de dois novos salários mínimos. Ficou definido, então, pessoal, esse valor. O valor máximo da parcela antes era de R$2.200 e agora, pessoal, o salário mínimo aumenta, né? E o 14º agora passa de R$2.200 para R$2.420. Então, pessoal, como vocês viram, tem chances aí da aprovação do 14º chegar aí no começo do mês de janeiro, na primeira e segunda semana, tá? Porém, a gente sabe que precisa, né, que todos os parlamentares aí, que mais parlamentares assinam a favor da votação do 14º em plenário para que ele passe por essas comissões de maneira mais rápida, tá bom? E aqui estamos mobilizados, trazendo informações, lutando para vocês. Teve o feriado de Natal aqui, pessoal, a gente continuou trabalhando. Claro que a gente parou um pouquinho para curtir com a nossa família. Enfim, a gente continua trabalhando, lutando e indo atrás de informações para você, aposentado e pensionista, não ficar sem o seu benefício e o quanto antes esse dinheiro chegar no seu bolso. Porque a gente tem outras propostas, outros projetos, outras ideias legislativas que estão aqui para ajudar o aposentado e pensionista. Então, a gente precisa que o 14º vá logo para que a gente possa focar a nossa luta em um próximo projeto que vocês vão gostar muito, tá? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje. Finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença. E eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho